A revelação mais surpreendente foi dada pela desembargadora relatora ao julgar o pedido de soltura de Fernando da Gata. Disse ela, da Gata exercia tanta influência no meio político que indicava quem seria presidente, vice-presidente, primeiro secretário e demais membros da mesa diretora da Câmara Municipal de Porto Velho. A desembargadora diz que o empresário contou detalhes do esquema. Também destaca no esconde, confessa que tem aquela interferência na Câmara, na ação do servidor de Porto Velho, inclusive a direção da mesa da Câmara de Vereadores. Fora do plenário, quisemos saber em que época essa influência de Fernando da Gata foi mais forte, e se a gestão do atual presidente, Alan Queiroz, estaria comprometida, já que ele foi eleito no ano passado, tomou posse neste ano e a investigação da Polícia Civil só tem 18 meses. A desembargadora não nos atendeu e disse que só pode se manifestar nos autos processuais. Como esperado, Fernando da Gata continua preso, mas as surpresas não pararam por aí. Este procurador de justiça admite o elo entre os principais réus com presos influentes, íntimos de Fernandinho Beiramar, o integrante classe A da facção criminosa PCC, o primeiro comando da capital. Não é só o estelionato, como às vezes se faz questão de mencionar, de apertar só essa tecla, é estelionato, é cartão, é só isso. Não, não é. Em outras vertentes, nós temos conversas, diálogos, negociações, tá, entre Fernando da Gata, o Beto Obaba, o Chamilé, o partido, o comando, comando da capital e outros. Há todo um envolvimento, é esse o trabalho do Estado, tá, para apresentar à sociedade, as pessoas que estão transgredindo a nossa legislação. Mais turbulência no julgamento do HC que pedia a libertação de Francimeire de Souza Araújo, mulher do empresário Beto Obaba, também apontado como líder do esquema. Ela é advogada e a defesa não conseguiu descaracterizar a acusação de que Francimeire, diz a desembargadora, movimentava uma conta com 3 milhões de reais. Tinha patrimônio incompatível com sua renda, participação efetiva e ciência total das fraudes com o uso de cartões de crédito. Tiveram ainda habeas corpus negados. Sheila Kelly Vieira Corsino, dona de uma empresa sediada na cidade de Natal, que era cedida para o uso de cartões de crédito e fraudes ao sistema financeiro. Cláudio Siqueira de Oliveira, amigo pessoal do deputado Adriano Boiadeiro, ele cedia suas empresas para o uso de cartões de crédito. É acusado por estelionato. Jônio Oliveira Andrade, apostador quanto mais em jogos de azar, tinha ingerência direta nos dois parlamentos. Márcio César Silva Gomes, comprava veículos com cartões de crédito. Os valores, segundo as investigações, eram exorbitantes. José Luiz de Lima, dono da empresa Time Serviços Limitada, comprava carros para a organização criminosa. E Antônia de Souza Araújo, mãe de Francimeire e sogra de Beto Baba. A sogra de um dos líderes da quadrilha estaria muito doente. Ela foi presa 29 dias atrás. A defesa alega que ela tem câncer, mas não apresentou durante a sessão desta quinta-feira os documentos que comprovem a doença. Este advogado tentou revogar a prisão da mulher, que tem mais de 60 anos. Mas a relatora foi irredutível. Diz que o fato de ela ser idosa não justifica a soltura. E nos autos, não há nenhuma prova, segundo ela, sobre o câncer. Com o auxílio de informações passadas pelos bancos, a desembargadora concluiu que dona Antônia fazia compras em valores que chegavam a 110 mil reais numa única loja, em Porto Velho, em intervalos de minutos de um crédito para o outro. São compras, assim, muito próximas umas das outras, valores muito altos em várias empresas. Todas as empresas que estão diretamente envolvidas, porque uma pessoa hoje de uma idade dessa, uma sobrevivência brasileira, não está numa debilidade tão grande, que não necessita urgentemente ser colocada e mandada para casa. Eu não sei se a biópsia não foi feita, se não, mas deverá ser. E vamos aguardar a indicação do tratamento, se for o caso. Porque eu não vi a confirmação desse diagnóstico. A família agora corre atrás de um laudo médico para liberar a mulher da prisão. Importante que o médico assinale que ela realmente tem câncer. Agora, eu não entendo como é que eu tenho horror de coisa da minha mulher que eu não tenho conhecimento. O cartão dela eu tenho, um dos cartões eu tenho. Os outros estão lá em casa, ninguém usou. O senhor não tem conhecimento, então, dessas transações financeiras que a polícia disse que ela fazia? O senhor é que diz, pensa, nós moramos no prédio, você vê, nós moramos na pedra da boeira. O problema não é Dona Antônia, não é Dona Meira, o problema não é isso, o problema é o gerro. Ele é quem mexe com essas coisas tudo, não é Dona Antônia, Dona Antônia. Eu estou atrasado com água, com luz, telefone cortado, tudo. Se eu tiver dinheiro, eu estava cortado. E o Beto Baba que induz a família a fazer isso? Ele fazia, o Beto, mas eu não sei explicar bem não, que ele não fazia nada para me ver. Quando eu chegava, parava, falava. Nunca fizeram proposta para o senhor? Não. Como é a sua relação com o Beto Baba? Meio assim, como eu estou vendo você. Quase não conversa. Você não sabia do envolvimento dele no esquema? Eu não sabia o que se tratava. Só vim saber quando eu vi a polícia lá em minha casa, arrebentado, tudo fechado, tudo arrebentado na minha casa. E quando eu chegava, estava conversando, parava tudo. Me ficava por ali e eu saía. Você acha que a família escondia alguma coisa do senhor? Olha, eu não sei se a minha mulher escondia, eu sei que eu não sabia, porque quando eu chegava ela parava. Devem ser libertados ainda nesta quinta-feira os seguintes réus. Bruno César Pinto, Geisa Gomes da Silva, Geisebel da Silva Souza, Oclaísa Carvalho dos Santos, José Maria Carneiro da Silva, Marinildo Pereira Trindade e Elineudo da Silva Oliveira. Além do pastor Sebastião Viana Silveira. Todos lotados em gabinetes diversos da Assembleia Legislativa de Rondônia e que cederam seus cartões de crédito para transações fraudulentas. Também está libertado José Maria de Souza, policial, homem de confiança do vereador Jair Montes.